MegaHeads, FM, Universitária, em sua Universidade Federal de Birma, Búrgula, Universitária. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. A direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Sou Ana Calu, sertaneja, que vim aos 14 anos estudar em Recife. Trabalhei, perseverei, lutei, venci. Vamos renovar na Assembleia Legislativa com essa gestora que é testada e aprovada no serviço público. 40789. A desmoralização da política passa pela incoerência e demagogia de muitos. Precisa ter dignidade para dizer não às conveniências, ter coragem, falar o que pensa e fazer o que diz. Convido você a conhecer o nosso trabalho. Meu nome é Rodrigo Novaes. Meu número é 55555. 40 Universitário, Universitário. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva. O programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a menina guiar do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nessa terça-feira das 11 horas ao meio-dia nessa nossa quarta temporada do Fora da Curva. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM com retransmissão às nove da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com.br Programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com.br Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no instagram.com.br Programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. A palavra democracia tem origem no grego democracia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio do voto. É um regime de governo que pode existir no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema parlamentarista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro ministro, que toma as principais decisões políticas. Democracia é um regime de governo que pode existir também no sistema republicano ou no sistema monárquico, onde há a indicação do primeiro ministro que realmente governa. O Brasil completa 33 anos de democracia. Essa democracia sofreu ao longo dos tempos ataques e foi instituída ou fortalecida em diversas ocasiões. Existiram duas forças de democratização, uma em 1945 e outra em 1985. A ditadura civil-militar foi uma das maiores afrontas à democracia. E a consciência democrática foi um forte elemento de oposição à ditadura. Estudiosos apontam diferentes fatores que reduzem a qualidade do regime democrático brasileiro. Dentre eles, o poder limitado da população de monitorar e influenciar as decisões do governo, a corrupção elevada e a desigualdade social ainda alta, que limita os direitos de parte da população. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber, a democracia brasileira está ameaçada? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação do historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, Marco Mundaini. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Manina. Bom dia aos ouvintes e aqueles que acompanham o programa pelo Facebook. Também contribui com o nosso debate a advogada e integrante da ONG Gestos, Juliana César. Prazer, seja bem-vinda. Prazer, Manina. Bom dia, bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, para o professor Ricardo Santiago, da UFPE, a democracia está ameaçada. Vamos ouvir? E essa ameaça tem um endereço, tem CPF, isso se chama a candidatura do Jair Bolsonaro. Então, pela primeira vez, depois do processo de democratização, você tem uma candidatura nitidamente ligada à extrema direita, quer dizer, não é nem uma candidatura de direita, mas de extrema direita, que aparentemente põe em questão a própria legitimidade do pleito, à medida em que ele questiona, por exemplo, as urnas eletrônicas e questiona dizendo que se ele não for o eleito é porque houve fraude. Então, veja aí o problema que está embutido nessa afirmação. Olha, a gente pergunta também para os nossos convidados, para vocês, a democracia está ameaçada, Marco? Encontra sim. Infelizmente, nós passamos por uma conjuntura que talvez tenha tido início exatamente em junho de 2013. Eu localizo aí um ponto de inflexão na nossa história política recente e que chega até os dias de hoje com sinais muito não promissores em relação a um sentido mínimo de democracia, que é a manutenção das regras do jogo. A gente não está nem falando, eu não estou aqui falando, nem no sentido com o qual eu compartilho, a ideia que eu compartilho de democracia, que é a socialização dos poderes. Hoje, a grande luta é pela manutenção das regras do jogo, que é um sentido mínimo dos próprios liberais. Os liberais que hoje se bandeiam para o lado da candidatura Bolsonaro, tem um histórico de defesa, de luta pela defesa das regras do jogo. E são vários os sinais nessa direção. A questão não se resume também à candidatura Bolsonaro. Quer dizer, torna-se mais explícita a identificação dos riscos da democracia com a candidatura do Bolsonaro, mas não se pode reduzir a ela. Apenas a esta, né? Apenas a esta. Quer dizer, é um movimento muito mais alargado, espraiado na sociedade brasileira. Esses setores são setores que, digamos, se mantiveram calados durante um bom tempo, e que exatamente a partir de junho de 2013, se transformaram num movimento de massa. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Os sinais mais evidentes de que vivemos, sim, um risco à democracia, não mais através de golpes midiáticos, parlamentares e jurídicos, como aqueles de 2016, mas com a possibilidade concreta de um golpe militar clássico, mano-militare. A declaração do ministro do Exército, na entrevista ao Estado de São Paulo, questionando a legitimidade do resultado das eleições de 2018. O conjunto de falas infelizes do candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, o general Mourão, e algo que passou de maneira um pouco desapercebida, não foi dada a devida repercussão, a participação de um general do Exército num painel Globo News, do final de semana passado, com a presença de José Carlos Dias, advogado de prisioneiros políticos, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, coordenador da Comissão Nacional da Verdade e um professor da USP. A fala desse general, a gente pode voltar mais à frente, aquilo que foi dito, mas eu sintetizaria num ponto. O general não falava em seu nome, não falava em seu nome, ele falava sempre em nome do Exército. Um exemplo só, para passar a palavra, Juliana, que certamente tem outros elementos a acrescentar, foi quando ele disse, perguntado sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Ele disse, o Exército não aceita o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Gravíssimo, né? Ou seja, ele não falou em nome próprio, isso é uma questão a ser enfrentada, que é da candidatura a Bolsonaro, não ser apenas a candidatura de um capitão, de um ex-capitão do Exército, né? Mas sim uma candidatura representativa de setores majoritários das Forças Armadas, do aparato coercitivo policial brasileiro. Juliana, para você, a democracia está ameaçada? Está sim, eu concordo plenamente com o Marcos, inclusive pelos fatores que ele traz, e penso também como as jornadas de junho de 2013, como um ponto de inflexão importante de ser visto, enquanto a gente viu uma pauta contra tudo que está aí, que era o que era dito, mas que ela cada vez mais se mostrava como altamente reacionária e conservadora. E a partir de então, esse discurso reacionário e conservador, ele vem se normalizando e vem sendo legitimado, foi legitimado pela mídia, foi legitimado por vários espaços de poder, ele foi utilizado para tentar legitimar, que no Conselho é legítimo até hoje, o processo de golpe que a gente surfeiu em 2016. E agora a gente tem esse problema que já está legitimizado, está um pouco naturalizado esse discurso, e a gente tem uma parcela, quase um terço da população, abertamente aderindo a um candidato de extrema direita, que tem orgulho de ser contra todas as minorias políticas, uma violação de direitos, uma legitimação disso, do extermínio do outro, que é um discurso fascista. Então, eu acho extremamente preocupante o que a gente está vivendo. Você lembrou das entrevistas dos generais que os mais moderados são os que dizem que temos que aguardar o resultado das urnas, porque os outros são manifestamente questionando o processo eleitoral, questionando então as regras do jogo, elas só valem quando eu ganho, que foi basicamente o resumo do discurso do Bolsonaro. Plantando essa dúvida, inclusive, na população também. Ela valeu enquanto ele estava candidato e estava ganhando. A partir do momento que pode ser que ele não ganhe, então também pode ser que elas não sejam legítimas. Isso é extremamente grave. E que também a gente vê que um dos integrantes da campanha política, que também é um general que está assessorando a campanha política do Bolsonaro, ele foi o indicado, quando pedido uma indicação às Forças Armadas, para ser um dos assessores de Toffoli, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, e foi aceito. Então, assim, esse grau de infiltração entre as pessoas que têm esse pensamento estão assessorando, inclusive, as instituições que dizem estão funcionando normalmente. Gente, nós estamos também por telefone com o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, o Túlio Velho Barreto, que também vai dar a sua opinião. Túlio, bom dia, seja bem-vindo. A democracia, ao seu ver, está sendo ameaçada? Bom dia, Manina. Bom dia a todos aí no estúdio. Veja só, Manina, eu acompanhei as intervenções dos participantes do debate e concordo integralmente com o que foi dito. Acho que vários aspectos foram relacionados da atualidade que mostram que a democracia no país está sob ameaça. Eu só chamaria atenção para que a gente está vivendo um momento que seria um ápice de um processo que vem desde os anos 80. Na verdade, no meu entendimento, a democracia brasileira, nessa quadra democrática de 85 para cá, ela em nenhum momento deixou de ser tutelada pelas forças armadas. Portanto, a democracia sempre demonstrou ser bastante frágil no Brasil. Isso resulta em larga escala do modelo de transição democrática que nós adotamos. É bom lembrar que a transição foi feita a partir dos moderados da oposição, que de certa forma excluiu um setor mais autêntico, mais, vamos dizer, radicalizado do ponto de vista do tipo de democracia que nós desejávamos e precisávamos, aliado aos reformadores do regime civil-militar, a ditadura civil-militar que se estabeleceu no Brasil. De certa forma, esses moderados também controlaram setores mais radicais, da linha dura das forças armadas. Então, os moderados da oposição, junto aos reformadores do regime, estabeleceram um modelo de transição que manteve status quo das forças armadas. E que agora vem à tona. Isso está manifestado no artigo 142 da Constituição brasileira, que garante às forças armadas a possibilidade de intervir a partir do chamamento de qualquer poder instituído para manter a ordem social, quer dizer, atuar internamente no país. Isso, inclusive, justificou a intervenção na Companhia Siderúrgica Nacional, nos anos 80, durante uma greve, quando três operários foram assassinados, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e mais recentemente a intervenção no Rio de Janeiro também. Nenhuma sociedade com uma cultura democrática mais ou menos ou razoavelmente estabelecida, consolidada, existe algo parecido com o artigo 142. Por outro lado, se manteve também a Lei de Segurança Nacional, que é a cara da ditadura civil e militar que se estabeleceu no país durante 21 anos. Então, inclusive, o agressor de Bolsonaro foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, está sendo enquadrado quando o Código Penal prevê penas para quem age dessa forma, mas ele está sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, tudo isso mostra o quanto essa democracia, ao longo desse período, pode ser tutelada pelas forças militares. Mas, evidentemente, quando chega um governo que tenta fazer valer as conquistas sociais da Constituição de 1988, no sentido de minimizar as desigualdades sociais, tornar a sociedade brasileira mais homogênea, menos piramidal, com a classe média maior, etc., que significa que alguém tem que abrir mão de privilégios já existentes, se cria todo esse clima que foi criado no Brasil nos últimos anos. E em 2016, enfim, vai se consumar, então, a quebra de uma ordem institucional estabelecida pelas próprias elites nos anos 80, e se abre a caixa de pandora, e aqueles protagonistas do golpe de 2016 são, inclusive, atropelados por forças mais reacionárias, mais conservadoras, que representam mesmo a extrema-direita no país. Então, é esse momento que a gente vive, é o ápice de um processo longo que tem implicado, dentre tudo que foi falado aí, também, a nomeação de um general da reserva para ser ministro da defesa do país. Isso ocorreu a partir do governo Michel Temer. Então, mostra o quanto havia um caminho pavimentado para que, em algum momento, as forças armadas assumissem o protagonismo que têm assumido, seja diretamente com essas diversas manifestações de generais, de líderes militares da ativa, quer seja pela candidatura de alguém que representa, em última instância, os interesses que estavam meio, vamos dizer, escondidos no armário, mas que tinha toda a possibilidade de vir à tona no momento de uma crise mais aguda, que é essa crise aberta a partir de 2016, que criou toda essa crise política, essa crise institucional e essa instabilidade jurídica que se estabeleceu no país e que, portanto, propicia essa situação que a gente está vivendo. Mas eu só chamaria atenção para que isso é um processo que parece que não houve muita tensão com relação a ele. É um processo que vem aí desde os anos 80, onde o status quo das forças armadas foram garantidos no processo de transição que tentou excluir as forças mais populares, mais mobilizadoras, etc. Até a Constituinte de 87, 88. Ali já não deu mais para segurar. E aí nós conseguimos fazer um contrato social que previa conquistas importantes, mas quando chegou um governo que procurou fazer valer nada mais, nada menos porque o contrato social estabelecido nos anos 80 e a Constituição se criou toda essa animosidade, esse antipetismo, até o rompimento mesmo das regras do jogo democrático, que foi a aberração que resultou no processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Túlio, muito obrigada por tua contribuição, certo? E a gente vai seguindo aqui o debate. Muito obrigada, hein? Obrigado pelo convite. Um ótimo debate para vocês aí, para os ouvintes da Universitária. Obrigada. Gente, o escritor José Saramago diz que o fato de não ousarmos questionar a democracia em que vivemos é uma grave falha, posto que ela é sequestrada, condicionada, amputada. Ele fala que o povo tem apenas a faculdade de colocar e retirar governos, mas está ausente das decisões dos grandes organismos internacionais que estão acima dos próprios governos. Como é que vocês analisam essa fala, essa posição de Saramago? Marco? Eu não sei se, nesse contexto que a gente está vivendo, atravessando agora, essa frase do Saramago seja adequada, a mais adequada. Porque ela questiona os limites da democracia. Saramago era um comunista e o sentido dessa frase é o questionamento do caráter formal da democracia, do caráter burguês da democracia, no sentido de ampliação da sua ampliação para uma democracia mais ampliada que seria, no limite, a ditadura do proletariado, uma democracia substancial, não uma democracia formal. Por isso eu vejo ela não muito... Algumas ressalvas para esse... Apropriada para esse momento que a gente está vivendo, que é a da necessidade da gente defender... A democracia. O próprio caráter formal da democracia. Ou seja, defender o caráter político da democracia. Como elemento fundamental para a gente pensar num novo ciclo de luta pela democracia social, pela redução dos níveis de desigualdade social, etc. Mas eu gostaria de voltar a um ponto da fala do... Túlio. Com a qual eu concordo em linhas gerais, praticamente tudo, né? Mas a ressalva que eu faria é em relação ao poder tutelar dos militares nessa conjuntura pós-constituinte, né? Pós-constituição de 1988. Vejam, os militares sempre tiveram uma participação, uma presença na política brasileira republicana. Desde 1889 até 1989, isso era visível. Me parece, e eu vou relembrar dos dois fatos, né? Apontados na fala do Túlio. O primeiro, que foi durante uma greve dos metalúrgicos do... Do ABC? Não, da Companhia Siderúrgica Nacional, de 1988. O exército invadiu a companhia e três operários foram mortos, né? Eu gostaria de lembrar que foi exatamente em virtude da revolta causada por essa invasão que o Partido dos Trabalhadores venceu as eleições para a Prefeitura em São Paulo, com Luiz Erundina, em Vitória, com o Vitor Boaz, em Porto Alegre, com o Olívio Dutra, e foram decisões quase que vencem no Rio de Janeiro, com Jorge Bittar. E um ano depois, quer dizer, essas vitórias das eleições municipais de 88 prepararam o terreno para o avanço da candidatura Lula em 1989. Isso é um primeiro ponto, né? Quer dizer, eu acho... A minha lembrança é que esse, na verdade, foi o último episódio de uma presença militar efetiva do Exército, seja reprimindo algum tipo de movimento social, alguma greve, etc. Veja, eu acho que existe um limite, um período de tempo na história recente brasileira que vai do governo Fernando Henrique Cardoso até o término do governo Lula, ou seja, durante 16 anos, essa presença militar, muito em função daquilo que eu considero a melhor decisão tomada por Fernando Henrique foi a criação do Ministério da Defesa, e nomeando um civil para o Ministério da Defesa. Me parece que durante esses 16 anos, esse poder de tutela dos militares, esse poder moderador dos militares, declinou, declinou bastante. Eu acreditava realmente, nesse intervalo de tempo, que havia se tornado coisa do passado, 25 de agosto, dia do soldado, as tristemente famosas ordens do dia do ministro do Exército, que sempre mandavam um recado, na verdade, não para a tropa, mas para a sociedade de maneira geral. Eu realmente acreditava que esse período havia ficado para trás. Eu acho que as coisas retornam, e é por isso que a gente está discutindo aqui os riscos à democracia. Eu acho que isso retorna com o atual ministro do Exército e as falas que já estão se tornando... Que ele tem proferido, não é? Nos espaços... Frequentes. Mediátricos, inclusive. Tanto na véspera da votação no STF... Sim. Do habeas corpus de Lula, e mais recentemente na entrevista, na entrevista do Estado de São Paulo, que eu já fiz referência, é um retorno a essa tentativa, na verdade, de fazer com que os militares voltem a ter um poder de ingerência sobre a política nacional. Até me permita, Marcos, porque eles estão emitindo as declarações, inclusive o ordenamento militar não permite que grande parte delas seja emitida, e nada acontece. Então, além de não haver uma resposta institucional, civil, democrática, de repúdio a certas falas, a própria legislação militar não permitiria que isso aconteça, e é então, nesse momento do caos, do vazio, ela contra a reverberação nesses espaços conservadores, reacionários, cada vez mais propensos a esse cotidiano fascista que a gente está vendo se desenvolver. Então, é mais grave nesse momento. Se a gente está num momento desse, tão crítico, em que tudo efetivamente pode acontecer, ninguém pode dizer com 100% garantia que algo vai ou não vai acontecer, seria fundamental se a gente tivesse um governo democrático que se posicionasse firmemente dizendo que certas atitudes não são toleradas, não são permitidas, certas manifestações políticas e, na verdade, ameaças. O que houve no julgamento do habeas corpus de Lula foi uma ameaça muito clara. Só que existe uma certa covardia e o limite de até onde pode ir, mas são extremamente explícitas. E não existe uma resposta disso. A resposta vem da sociedade que se encontra, a sociedade civil progressista, a defensora da democracia e dos direitos, ela se encontra deslegitimada por uma mídia que é golpista, a mídia de massa, que ela legitima, ela transmite como se fossem neutras as declarações. E não existe neutralidade, muito menos nesse caso. Gente, a consultoria britânica Economist Intelligence Unite produz um índice que classifica os países de acordo com a qualidade da sua democracia. O ranking coloca o Brasil como o 44º país mais democrático entre as 167 nações analisadas. Noruega, a mais democrática, e a Coreia do Norte, a menos, ocupam as duas pontas, né, desse ranking. Então, o que colabora para que o Brasil apareça nessa posição? Ao seu ver, Juliana. Eu acho que é esse processo de desmantelamento das instituições democráticas, de deslegitimação dos direitos humanos como uma base democrática, de reafirmação dos movimentos sociais e da sociedade como espaços de desenvolvimento e fortalecimento da democracia, da visão que, antes, né, digamos, a gente não está mais nem defendendo a visão de Saramago que você mencionou, que a gente falar da democracia de qualidade, qualitativa, extensiva, em corretar, qualidade do caráter que a gente está falando. A gente agora está lutando pela defesa dela formal, de ter o direito de votar, esse votado, que isso é o mínimo. Porque, na verdade, a gente também pode eleger, se for a eleição de Bolsonaro, a gente vai estar elegendo um governo que vai frontalmente contra a democracia e que tem tudo em dica que vai governar com restrições a ela, do conteúdo de democracia que a gente acredita, de acordo com cada crise que for surgindo. A cada crise que for surgindo, vai ser mais um golpeamento contra ela e cerceamento de direitos. Então, a gente está num processo em que a gente tem essa desagregação do valor, do que significa cidadania, democracia, os valores da própria república, que também na Constituição são completamente esquecidos e dessa legitimação e normalização desse processo. Porque a gente não tem hoje estruturas que tenham força para ter ressonância, inclusive, na sociedade para rebater esse tipo de afirmação. O Brasil sempre foi bastante desigual, sempre foi extremamente violento. A gente tem uma sociedade que ela tinha esse ódio, esse fascismo, essa desigualdade, essa legitimação do aniquilamento do outro dentro de si. Só que ela não tinha essa ressonância disso poder ser dito e não receber uma censura, mesmo que fosse formal. Eu podia até acreditar, mas eu fazia de conta que não para o politicamente correto me impedia. e agora existe essa ressonância. Então, cada vez mais as pessoas estão fazendo e essa resposta que eu chamo de fascista ou proto-fascista, ela é muito fácil porque é muito simples. O inimigo é o outro. Tem criminalidade, é só matar. Tem estupro, faz o castração química. Os direitos humanos, ah, ninguém pode me falar mais nada, o mundo está muito chato. Então, é uma simplificação de demandas complexas que elas não resolvem, mas elas acalmam o coração de quem quer uma resposta simples e que acha que tudo é fácil. E para a gente desconstruir isso é muito mais complexo. para eu discutir segurança pública não é só matar. Eu tenho que fazer uma conversa muito mais longa porque as pessoas não estão dispostas a ter essa conversa, esse diálogo. E que vem também, dentro dessa análise que você colocou agora, antes se pensava, não se falava porque não era politicamente correto e porque existiam também instâncias e instituições fortes que diziam não, isso não pode acontecer e havia, digamos assim, um olhar mais sério, mais concentrado nisso. mas quando você encontra candidatos que estão querendo o topo do poder do seu país que falam abertamente, lhe dá total autonomia para não só verbalizar, como exercer esse seu ódio, esse seu fascismo. Como é que você analisa isso dentro desse percurso que a gente está fazendo em defesa da democracia? Primeiro é preciso ver quais foram as variáveis, a metodologia utilizada pela The Economist para definir, para fazer esse ranqueamento. Eu tenho sempre muitas, um ponto de vista sempre muito prudente em relação a esses ranqueamentos. Certo. Então essa é uma primeira ressalva importante. Então o que me cabe aqui é dizer, do meu ponto de vista, do meu entendimento acerca da democracia, o que faz com que, para usar a expressão famosa do jurista, sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos, nós tenhamos uma democracia de baixíssima intensidade, sob risco de se tornar uma não democracia. Bom, esse por si só seria um tema de vários programas, então eu vou me limitar aqui a tecer algumas variáveis que me levam a essa afirmação. Em primeiro lugar, os níveis abissais que separam as classes sociais no Brasil. Dizendo de uma maneira mais clara, mais direta, a nossa profunda desigualdade social a nossa crônica desigualdade social, que é a verdadeira chaga da nossa nacionalidade, o que faz com que o povo não se reconheça na nação, para usar expressões famosas, frases famosas de Raimundo Faoro. Então, é a desigualdade social o nosso problema mais grave, que é responsável por várias mazelas sociais. a questão é que nos últimos cinco, dez anos, se construiu uma tentativa bem sucedida de procurar mostrar que o problema central do Brasil não é a desigualdade social, mas sim a corrupção. então, houve uma conquista dos setores conservadores da sociedade ao fazer essa passagem. E a indicação da corrupção como sendo a mazela do Brasil já se fez presente em pelo menos dois outros momentos da nossa história. em 1954. O resultado foi uma tentativa de golpe que foi revertida com o suicídio de Vargas, eu falei aqui do 25 de agosto, no 24 de agosto de 1954. E um segundo momento, aí sim o golpe bem sucedido, nos idos de março de 1964. Então, mais uma vez, o discurso anticorrupção se volta contra governos trabalhistas, governos de orientação trabalhista. Esse é um primeiro elemento, a desigualdade social é um limite à nossa democracia. Um segundo elemento é os elevadíssimos níveis de violência existentes no Brasil. Lógico, a discussão sobre violência também é abrir espaço para outros vários programas. Mas violência contra militantes, defensores, ativistas dos direitos humanos, dos movimentos sociais, que é crônica no campo e vem também se tornando crônica nas cidades. As elevadíssimas taxas de homicídio existentes no Brasil, basicamente, taxas de homicídio em que as vítimas principais são jovens, negros, que moram em favelas, periferias, elevadíssimos níveis de feminicídio existentes no nosso país. vinculado a isso, uma disputa pelo território que envolve tráfico, milícias, milícias formadas por militares, por policiais, que fazem com que haja uma confusão entre Estado e um aparato paraestatal e que vêm elevando os níveis de violência, peguem o caso extremo que é o do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um Estado, é uma cidade partilhada no seu território. Os movimentos sociais, movimentos que lutam pelo direito à moradia, o MTS, enfrentam muitíssimas dificuldades para se afirmar na cidade do Rio de Janeiro. E não é por conta de uma política habitacional, uma política de realização do direito à cidade. É porque é muito difícil fazer frente a essa disputa no território contra milicianos e traficantes. Então, eu considero esses dois problemas muito graves e, para finalizar, que conta hoje com um terceiro elemento que eu considerava já ultrapassado, já resolvido, que são as limitações dos direitos políticos no nosso país. há bem pouco tempo, todo o meu discurso era, nós precisamos fazer com que aqueles instrumentos constitucionais de democracia direta, participativa, referendo, plebiscito, emendas de... de iniciativa popular, projetos de iniciativa popular, conferências, conselhos, etc., deveriam ser mais utilizados, efetivados, né? A gente chega hoje a um momento que a própria... liberal da democracia, que é a democracia representativa, o voto, o sufrágio, se encontra sob risco. Então, aqueles dois elementos anteriores se acrescentou um. Mais outro. E faz com que a nossa democracia esteja sob risco. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa Rádio Pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Onze horas e trinta e cinco minutos. Lula tá com Paulo tá, tá com Paulo tá. Lula tá, tá com Paulo tá, tá com Paulo tá. Lula tá com Paulo, tá governador, Lula tá com Haddad, pra presidente, Lula Paulo e Haddad do lado do povo, do lado da gente. Lula tá com Paulo, pra governador, Lula tá com Haddad, pra presidente, Lula Paulo e Haddad do lado do povo, do lado da gente. Frente Popular de Pernambuco, PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, PRP, Patriota. Oi, vó. Qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima, explicando como votar. Hum, também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecnos, quatro dígitos e aperte, confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, cinco dígitos e confirma. Depois, senadores, três dígitos e confirma. Faça duas vezes, vamos eleger dois candidatos. governador, são dois dígitos e confirma. E presidente, também são dois dígitos e confirma. A votação é das oito às dezessete horas. O primeiro turno é dia sete de outubro e o segundo, dia vinte e oito de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Deputados estaduais que apoiam Armando Governador, quatorze. Partido Popular Socialista, PBS. O respeito é nossa bandeira e a união nossa força. Sou Maria do Céu. Para deputado estadual, vote vinte e três zero vinte e quatro. Se não mudar, fica tudo como está. Armando, quatorze. Sou professor Tiago, motorista de aplicativos vinte e três nove nove nove. Não deixe Uber acabar no Recife. Não há limitação, porque parceiro vota em parceiro. Armando, quatorze. Está a fim de ouvir mais sons e conteúdos novos? Então se prepara que está chegando a nova temporada do Sexta Frequência. Nessa temporada, vamos conhecer artistas do interior do nosso estado que produzem muita música boa. E para não perder nenhum pedacinho dessa nova temporada, sintoniza na Universitária FM noventa e nove ponto nove. Toda sexta, das dez e meia às onze da manhã. Programa Sexta Frequência, só na Universitária FM. O deputado federal Eduardo Lafonte é o autor do Estatuto de Combate às Drogas na Câmara Federal. Um instrumento para regulamentar políticas públicas de prevenção e recuperação de dependentes químicos em todo o país. O combate às drogas é uma das prioridades do deputado federal Eduardo Lafonte. Continuo desse desempenho, ajudando muitas mães lá fora, que precisam, assim como eu precisei. Eduardo Lafonte, com a força do povo, 11 e 11. Onde a Câmara Federal é o primeiro lugar. Oi Recife, eu sou Duda Beat e no dia 17 de novembro estarei cantando no Coctel Molotov, esse festival que é tão importante para nós, recifenses. Estarei cantando as músicas do meu álbum Sinto Muito, do meu álbum de estreia e vou ficar muito feliz se todos forem lá cantar comigo. 17 de novembro, Duda Beat, Coctel Molotov. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida, meu sentimento é repartido. Sou Doriel Barros, ex-presidente da FETAP. O meu compromisso é com o fortalecimento da agricultura familiar, a reforma agrária e a garantia e ampliação dos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. Cote para deputado estadual Doriel Barros, 13123, a força que vem do campo. É 13123, é 13123, nosso estadual é 13123. Universitária FM, 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. E nós agora abrimos espaço para o truco da Marco Zero. Nós vamos comentar, vai ser comentada a fala de Júlio Lócio na entrevista ao programa Fora da Curva sobre a sua declaração de que no seu governo lá em Petrolina, metade de suas secretarias eram de mulheres. Vamos ouvir. Se o candidato está falando a verdade, o projeto Truca Eleições 2018 checou as informações. Olá, ouvintes, sou Helena Dias do Marco Zero Conteúdo. Durante a entrevista ao programa Fora da Curva, o candidato ao governo pela rede de sustentabilidade Júlio Lócio falou sobre paridade de gênero na gestão pública. Ele prometeu, nós teremos metade das nossas secretárias mulheres. Eu fiz isso quando prefeito de Petrolina. O truco checou a informação citada pelo candidato e deu selo sem contexto. Fomos em busca dos nomes no Diário Oficial do município e em outros documentos oficiais e logo descobrimos que a informação dada por Lócio precisava ser contextualizada. Nos oito anos que o candidato ficou à frente de Petrolina, mulheres foram maioria em ser secretariado em 8,3% deste período. Dos 96 meses como prefeito do município, só nos oito meses finais ele teve maioria feminina. Por isso, o selo dado é sem contexto. Em nota, o candidato da rede se pronunciou sobre a checagem. Ele disse A vida é aprendizado e fui aprendendo durante minha gestão. Tínhamos muito mais que 10 secretarias, mas fizemos um estudo e percebemos que 10 são suficientes. Durante um importante período da nossa gestão, nós tivemos a maioria de secretárias mulheres, inclusive uma secretária de infraestrutura, que é muito raro. Por isso, estamos assumindo esse compromisso de termos metade de nossas secretarias que serão 10 lideradas por mulheres. Para saber mais, acesse marcozero.org barra truco 2018. Lá você confere todas as checagens feitas em Pernambuco até agora. Truco Eleições 2018. Projeto de checagem da Agência Pública e da Marco Zero Conteúdo em parceria com o programa Fora da Curva. E você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM e 820 AM e também pela internet. É só acessar facebook.com barra programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo facebook barra universitária 99.9. Participe, divulgue o nosso programa. O Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9 horas da noite. O Fora da Curva de hoje quer saber a democracia a democracia brasileira está ameaçada? Bom, no intervalo nós conversávamos aqui e a gente vai trazer para vocês mais informações sobre a questão da comunicação. No Brasil os meios de comunicação ainda investem em programas que reproduzem preconceitos sociais, ridicularizam direitos humanos e também criminalizam os movimentos populares. Eles também estão ferindo a democracia? Juliana? Certamente, é bom a gente lembrar que comunicação, as empresas de rádio e TV são concessões públicas e têm responsabilidades por isso. É muito divulgado e sempre reafirmado a gente vê aí nas entrevistas de Bonner com o caráter de ser privado e que elas teriam suas autonomias mas na verdade não. Primeiro que elas como concessões públicas elas têm um dever pela pluralidade de informações pelo respeito aos direitos humanos pela promoção dos direitos humanos pela promoção de uma sociedade equitativa de paz e não é isso que ocorre. E a gente vê também então uma apresentação de informações de duas maneiras existe um viés na comunicação de massa brasileira que ela é dominada por um pequeno número de famílias que dominam inclusive vários meios de comunicação que isso não existiria em outro lugar do mundo inclusive nos Estados Unidos que adoram servir de referência que são os conglomerados e existe também uma tentativa de transmitir informações que são extremamente graves como se deu um viés dito como neutro né? Existem informações que saem feitas a gente estava conversando aqui que o Marco vai falar depois da carta de Fernando Henrique de como ele aborda as candidaturas e que é transmitido como se fosse um passeio num parque ensolarado e uma outra que aconteceu também que nas entrevistas por exemplo que me veio a mente que a gente estava discutindo democracia de Amoedo que antes na época de Delfim falava assim que a gente tinha que crescer o bolo para repartir e a gente já está num conservadorismo e numa concentração de renda tão grande naturalizada que ele diz não, a gente tem que crescer o país desigualdade não é problema a gente não vai combater a desigualdade a gente quer que cresça então agora o bolo cresce eu como sozinha então a gente a gente tem que problematizar qual é esse papel da mídia e exigir que ela respeite a gente infelizmente está num processo de fragilidade democrática tão intenso o que a gente pode fazer iniciativas como da Truco como da agência pública tentar checar a informação como fora da curva faz de promover espaços alternativos de discussão que não sejam esses da massa mas a gente tem que continuar lutando e saber que hoje no Brasil a comunicação pública de massa e a comunicação de massa pelos meios privados ela não é democrática e ela fomenta agressões à democracia cotidianamente é, a gente vê como a mídia também reforça determinados discursos né é, ditos como discursos centrados de pessoas assim que querem o melhor e o bom do país a exemplo do que a gente estava discutindo aqui que é a questão de uma declaração que foi feita por Fernando Henrique Cardoso né que se gerou uma polarização né dos extremos o Bolsonaro e as forças mais progressistas da esquerda né PT exatamente e que ele com a sua fala conciliatória diz não nenhum extremo nem outro a gente vai querer né centralizar a gente vai querer uma coisa assim que não beira para o extremo então o que não beira o extremo está no centro né eu queria que você comentasse reforçasse essa fala essa reflexão sobre isso Fernando Henrique Cardoso perdeu uma grande oportunidade de ficar calado né ele para que os ouvintes tenham ideia do que aconteceu ele escreveu uma carta que foi amplamente divulgado particularmente pela Folha de São Paulo de maneira muito sintética dizendo o seguinte o país se encontra com sub-risco de de dois extremismos chegarem ao segundo turno né duas propostas radicais Bolsonaro e e Haddad ato contínuo na edição da Folha de São Paulo do dia seguinte depois de uma de um de um retor de um de um de um rechaço da parte das candidaturas que ele denomina de centro democrático Amoedo Marina Meirelles Álvaro Dias Alckmin Alckmin evidentemente Fernando Henrique havia tido um encontro de véspera com Alckmin depois isso foi revelado a ideia era que essas candidaturas migrassem para Alckmin diante do rechaço da parte dos candidatos imediatamente do chamado centro democrático Fernando Henrique disse que na verdade o discurso dele não era para os candidatos mas sim para o eleitorado qual é o grande problema dessa dessa carta de de Fernando Henrique como eu dizia ato contínuo na edição seguinte do domingo da Folha de São Paulo na parte de opinião que sempre tem dois artigos um artigo do José Álvaro Moisés e outro artigo do Roberto Janete Fonseca ambos de maneira muito combinada fazendo a mesma construção dizendo que o país se encontrava em risco a democracia se encontrava em risco por conta desses dois extremismos Ecoou não é? Foi o eco da carta de FGC eles ecoaram né? É um eco articulado É um eco articulado E qual é o risco disso? Sim qual é? O risco é colocar no mesmo saco duas candidaturas que realmente do ponto de vista da democracia da defesa da democracia se encontram em polos opostos A candidatura Bolsonaro e tudo aquilo que ela representa sugere um risco a democracia O PT pode ter errado e errou em vários momentos do seu governo os oito anos do governo Lula os seis anos do governo Dilma foram vários erros não foram poucos erros mas em nenhum momento as instituições democráticas foram questionadas nunca houve uma crise institucional causada pelo próprio governo então volta a dizer Fernando Henrique perdeu uma grande oportunidade de ficar calado porque o risco é desse discurso se encontrar mais a frente com a declaração do ministro do exército Vilas Boas de que falta legitimidade aquele que foi eleito caso eleito seja Fernando Haddad gente tem uma uma fala aqui da Marilena Chaui que diz que uma sociedade e não um simples regime de governo é democrática quando além de eleições partidos políticos divisão dos três poderes da república respeito a vontade da maioria e da minoria institui algo mais profundo que é condição do próprio regime político ou seja quando institui direitos e que essa instituição é uma criação social de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um contrapoder social que determina dirige controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes vocês concordam com ela temos essa essa condição de fazer com que o povo nesse período eleitoral se perceba desse poder que ele tem Juliana se a gente vai chegar nesse ponto no período eleitoral eu duvido que o tempo é exíguo demais eu acho que essa fala do que ela disse que é tentar dar uma densidade à democracia exatamente o que o Marco falou que a gente nunca chegou até aqui a gente nunca teve a gente teve uma democracia de baixa densidade a gente chamava de poliarquia agora a gente não está mais nem chegando nisso eu acho então o essencial seria isso a gente fazer com que a democracia seja um valor cada vez mais aprofundado arraigado e que se torne digamos o nosso outro a nossa maneira de ver o mundo é a partir de um processo democrático a gente não tem isso no Brasil hoje a gente não tem um processo de políticas públicas que fortaleçam isso as instituições se elas estão funcionando normalmente elas não estão funcionando normalmente em prol da democracia a gente vê as forças armadas elas se manifestando de uma maneira de tutelar as escolhas inclusive a escolha da mais básica forma da democracia que a gente tem que é simplesmente o voto e a eleição que não se resume a isso e a gente tem uma sociedade que então se vê cada vez mais jogada a esse extremo digamos uma normalização dele de como fazer a conjugação o diálogo de aprofundamento sobre democracia sobre conteúdo de direitos sobre respeito e não tolerância respeito a diversidade das pessoas e de opiniões isso não acontece isso é extremamente grave como eu disse é muito difícil desfazer o caos desfazer o vácuo isso exige um diálogo que vai muito além de palavras de ordem que é o que são soltas a gente está num momento que teve um teve um artigo que eu vi eu acho que foi o povo de Minas de Itália que ele falou muito bem ele tentou encarar as coisas por um viés psicoanalítico ele acho que é psicólogo ele dizendo assim o delírio ele está se tornando a racionalidade do país então a gente tem processos altamente extremados a gente tem pessoas que estão se projetando como lideranças nacionais que elas não tem reflexão informação conhecimento e nem buscam isso falam de sopetão o que vem que são sempre essas respostas radicais e a gente está nesse processo em que existe também uma militarização da vida então a gente a resposta de tudo é a militarização que seja através da polícia seja através de regras cada vez mais estritas que colocam as pessoas em casa e dizem que elas não se encaixam isso não funciona e não respeita a diversidade do país e isso não funciona em canto nenhum isso tem acontecido porque tem alguém que sustenta esse discurso fascista ele não vem do nada ele teve um objetivo ele se fortaleceu muito em 2016 que é para legitimar o golpe ele teve que ter esse afã social essa questão de que a corrupção era o grande mal do país e que o PT era a encarnação da corrupção no mundo e isso depois foge ao controle porque uma vez soltada essa cadela que está sempre no sil você não consegue controlá-la então a gente está num processo de uma encruzilhada que a gente tem que fazer um reforço muito grande social que eu não sei como vamos fazer as iniciativas estão surgindo o movimento do Ele Não inclusive já chamo todo mundo para sábado dia 29 de setembro dia 29 de setembro a partir das 2 da tarde na Praça do Derbe que é uma tentativa de uma colisão e um primeiro diálogo não necessariamente que todo mundo vai ter que encampar para um lado ou outro mas que existem algumas coisas em nossa sociedade que são inaceitáveis e a gente tem que expressar isso na sua fala você fala desses horrores que estão acontecendo no sentido das pessoas estarem sendo tuteladas colocadas em caixinhas para essa cadela avançar mas olha só contribuindo ainda mais com o que você está dizendo o assassinato da vereadora Marielle Franco atentado ao candidato à presidência pelo PSL o Jair Bolsonaro os tiros contra os ônibus da caravana do ex-presidente Lula e as ameaças de violência no acampamento organizado por apoiadores dele em Curitiba então essas informações todas esses fatos esses episódios da cena política brasileira revelam o que sobre a nossa democracia essas caixinhas que estão querendo colocar a população brasileira militarizando tutelando significa o que? representa o que? para nós enquanto sociedade Marco nós estamos cordeirinhos e ovelhinhas indo para esse abatedor ou você acredita que há nesse contraponto de uma democracia que as pessoas possam fazer essa sua análise e defender a democracia e a gente já está dando uma olhadinha ali já aviso que já estamos chegando no finalzinho do programa Bom, então para concluir eu diria que todos esses fatos na verdade são a face mais cruel da barbárie não que está sendo construída no Brasil ou que se encontra como horizonte a barbárie presente já que está inscrita na nossa história na verdade o que acontece é que a ditadura contra os pobres que nunca deixou de existir no nosso país agora corre o risco de se transformar numa ditadura generalizada não é quer dizer esses atos de violência política que são crônicos entre nós não 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 cheguemos à conclusão de que a violência política é alguma coisa que nasceu em 2018 por conta do assassinato de Marielle e do atentado contra Jair Bolsonaro a violência política faz parte da nossa história então na verdade o grande risco que a gente corre para concluir é como eu disse aquilo que é aquilo que faz parte do cotidiano das classes subalternas brasileiras dos humilhados e ofendidos que moram nas periferias do Brasil que convivem diariamente com violência seja a violência estatal mas também a violência para estatal e a violência do tráfico se generalize e entre pelo campo da política fazendo com que o Estado acabe se transformando apenas numa instituição que mostra o seu braço direito que é o braço da coerção deixando de lado o braço esquerdo para usar a expressão de Pierre Bourdieu que são os investimentos sociais da perspectiva de construção de um Estado social no Brasil Juliana para finalizar uma frase por que defender a democracia? porque a gente não pode aceitar esse novo modelo de radicalismo neoliberal que tem se apossado cada vez mais da mente do senso comum brasileiro que abandona a construção social em prol de uma igualdade maior de uma normalização da democracia uma disseminação uma concentração dela de uma eliminação da violência do reconhecimento que mulheres homossexuais a população LGBT a população negra são iguais em direitos a gente não pode permitir que isso aconteça a gente tem que defender a democracia que é a única maneira da gente permanecer vivo nesse país Marco Mondaine por que defender a democracia? porque é um valor universal cada vez mais eu me convenço de que é um valor universal e sem ela o caminho é a barbárie completa bom e o programa de hoje vai ficando por aqui a gente agradece imensamente aos ouvintes e às ouvintes que nos escutaram nessa última uma hora nosso programa vai ser reprisado às nove da noite aqui na nossa rádio pública obrigada Juliana obrigada Marco o Fora da Curva teve a produção de Henrique Jonatas e Roberto Peixoto na locução Maninda Aguiar na coordenação Ana Veloso professora do departamento de comunicação social da UFPE nos trabalhos técnicos Marco Antônio nas redes sociais Henrique Jonatas e Roberto Peixoto amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema o autoritarismo vai vencer as eleições programa Fora da Curva aqui a gente fala o que a maioria cala obrigada pela companhia o programa Fora da Curva é uma realização do departamento de comunicação social com o apoio do departamento de sociologia e do núcleo de rádio e tv universitárias parceria com o Marco Zero Conteúdo Centro das Mulheres do Cabo SOS Corpo Centro Sabiá Terral Coletivo de Comunicação Centro de Cultura Luiz Freire esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube acompanhe as nossas redes sociais porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí a música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor programa Fora da Curva a gente fala o que a maioria cala 11 horas e sim